O governador José Ivo Sartori anunciou nesta segunda-feira a renovação de incentivos fiscais para o setor coureiro calçadista durante a abertura oficial do 25º Salão Internacional do Couro e do Calçado, em Gramado. O governador assinou decreto que prorroga, até 31 de maio de 2017, a concessão de créditos presumidos de ICMS para empresas gaúchas com o objetivo de apoiar e preservar a empregabilidade do setor. Veja com Thaisa Borges. Uma feira reconhecida internacionalmente que traz muitas novidades para o setor coureiro calçadista. Há 25 anos, o Salão Internacional do Couro e do Calçado movimenta a economia da Serra Gaúcha. Nesta segunda-feira, foi aberto oficialmente a edição deste ano. Na abertura, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que prorroga, até 31 de maio de 2017, a concessão de créditos presumidos de ICMS para empresas gaúchas, com o objetivo de incentivar o setor. O evento, seja ele econômico, seja uma feira, seja uma exposição ou seja uma festa comunitária, ela é importante para a vida da comunidade, da cidade e do município. O Salão acontece no Serra Parque, centro de feiras e eventos da cidade. A 25ª edição do Salão Internacional do Couro e do Calçado conta com cerca de 350 expositores e é considerada a maior feira de todas as edições. O evento segue com programação até o dia 25. Quem já visitou a feira está gostando das novidades. Tem bastantes expositores, eu acho que está legal. Está muito bacana, eu já visitei vários estandes e o interessante a gente vir nessa feira para poder ver a tendência, ver o que já está de novo, o que a gente recebe primeiro. Isso é muito interessante. Maravilhosa a feira. Esperamos que nem o Gilson gostar, esperamos todo mundo a visitar-nos.